Tô lá agora, hein? Aí, tá voltando. Oi? Vambora. Vamos que vamos. Vai ficar isso? Eu desci, desci. Eu sou profissional nesse aí. Esquenta não. Entendi. Esquenta não, esquenta não. Chegou lá. O cara que foi mais longe de vocês na última era eu. E morreu. É, morri porque vocês ficaram lá atrás. E morreu. É, se ficar longe dos amigos, morre. Ah, vocês já arregaram aí no meio do caminho. Eu desci, eu desci bem, eu desci bem. Eu não vi vagabundo aqui, não. Eu nunca fiz só com o carro, gente. Voltamos aqui. Ah, se ficar com o carro deve ser muito apelo, né? Pô, mas deve ser um cacete pra matar, né, velho? Não, é muito fácil, pô. Não, eles tão falando carro. Você abrir um servidor, só tem carro. Não tem arma, não tem nada. Pegar o carro, vai atropelando. Tem que se matar com o carro. Ah, maneiro. Maneiro. Deve ser engraçado. Tipo GTA, cara. É. E eles conseguem pegar carro? Ah, mas vocês tiraram o carro aqui, né? Não, não, sem zumbi. Não, custom normal, sem zumbi. Todo mundo de carro. Aí, todo mundo de carro. Ah, entendi. É, esse aqui também não tem carro, não. Nossa, 4x. Vamos tentar jogar uma só de carro? É, 4x não adianta muito, né? Cada um por si, ia ser louco. Verdade. 4x é só pra ver onde é que os caras estão, né? E se a gente jogar uma cada um por si aqui, nós todos, ia ser da hora, será? Não, é pouca gente, vai ficar 10 anos pra terminar isso. Não, eu digo, bota 100 pessoas, mas a gente joga... 1x1? Ah, não, não sei se é muito maneiro. Fica ruim pra streamer, cara. Morreu o Gigi. É, é verdade. E ainda é snipado sozinho. A gente podia perder vários dúvidos, né? É verdade. Ai, ai. Caraca, o Nenical tava sem camisa aqui, eu achei que era um zumbi, velho. Cara, só achei a porra de... Tô micro-use. É, lembrando que só tem, né? Só tem CMG, eu não achei arma nenhuma ainda. Tem uma sobrando aqui, se precisa. Então, como é que é, tá? Não é possível que eu não vou achar aqui. Ponte. Caraca, moleque, aqui é a fábrica de... Tem um supressor de AR agora, beleza, viu? 4x nem vai nas armas. Eu deixei os acessórios. Não dá pra botar 4x nessa? Não. Na SMG não entra? Na 1p entra. Na 1p. Na 1p entra? 4x na 1p. É, dá sim, dá sim. É, é bom, porque dá pra você atirar no hipfire. Peraí. Vou verificar isso, conferir isso agora. Dá sim, pô. É, vai sim, cara. Vai sim. Já botei sem querer algumas hoje. Só é ruim, velho. É muito bom. Aí travou. Chegou o furacão, vai pegar tudo, galera. Acabou com a minha quebrou. Eu tô saindo daqui. Não tô nem na tua casa, pô. Caralho. É, rapada. É a perseguição, gente. Eu entrei numa casa que já não tem nada, mano. O Didi já passou. É o Didi, já era. O Didi passou aí e acabou, cara. Eu tô ficando bem triste. O Didi consegue entrar numa casa com a porta fechada, velho. Muito safado, né? Alguém tá sem arma ainda? Não, eu tô já. Tô com a UMP. Tô com duas aqui, já. Doze? Duas. Duas armas. Queria achar a Vector. Dá pra pegar meu bala de UMP, eu acho. É, eu tô pegando zilhões aqui. Mochila, só tem mochilão. Ah, não, tem mais. Mochila eu coloquei todas. Primeira 2x aqui, fedida. Sala, tem? É, não tem rio, né? Não. Não tem rio. Rio tem. Mar também. Como assim? Não tem rio, mano? Não tem, Didi. O áudio cortou na hora, eu fingi que eu não ouvi. É, eu também. Ih, cara. Nossa, deu uma travada pra mim. Eu quase caí do prédio, mano. Ai, cara. É bom que a gente se livrava de você. Ô, meu. Caraca, mano. Tanta agressão. Eu falo, velho. Trinta e sete quilos foi a humildade, foi junto, cara. Trinta e sete? Não, o cara fica... Paradão aí. Podia ajudar os amigos a ficar puxando aí atrás, cara. Não tá maluco. Ah, você ficou com ciúme, ô. Não vale a pena? Não, não tem bala. Fiquei chocado, cara. É, mas é bom. Ficou com inveja. Caraca, achei milição de 556 aqui. Não, vai ter, vai ter. Eu deixei todas pra fazer raiva. Ah, entendi. Engraçado, hein. Mas não tem como tirar só 556. Que? Tem, só tirar munição de fuzil. Nossa, passaram em tudo, cara. Aí deve ser Didi, cara. Certeza, cem por cento. Tem sete caras, oito caras. Caraca, namoro, quantas balas eu vou conseguir carregar, mano? Eu já tô com 480. Eu tô com 510 balas de... Nossa. Mano, eu não achei um, mano. Eu não achei, eu quero muito. Tem aqui, aqui, ó. Na minha casa. Aí, foi. Bem que o Didi já tá vindo, mano. Fica esperto aí. Mas eu sou o Didi, então tá bom. Então tá tudo certo. Eu até queria achar a Vector. Não tô achando, cara. Eu também não achei Vector. Achei micro-use e... Valeria a pena se você deixasse as pistolas. Porque aí dá pra pegar a munição dela, mas... Putz, verdade. Tem muito pouca munição. Eu vou com duas Zump. Também. Eu tô com... 200 balas de... Gostei dessa bala aí, mano. Muito boa. Bala de... Vou olhar o nome da arma que eu esqueci. É bom demais. Abriu pro xílio de carregar da arma. 8x, cara. 8x. Quando tu procura, não acha. Eu achei dois supressores de AR, mano. É, eu achei também. E meio que o loot bombado não é. Ah, achei 4x, ó. Joguei fora 4x. Não, cara. 4x é boa pra gente olhar a distância. Ver onde é que os caras estão. Obrigado pelo loot, gente. É, cara. A miradinha aí vai quebrar um galho. Pra galera chegar aqui, vai ser trash, hein. Antando. É. Bom que a gente tá safe, né? Pô, munição de AR. É a bundinha da... Da M4 que vai na... Isso. Vai na Vector. É, mas a Vector é meio ruim. Eu não achei nenhuma. Eu não vou pegar Vector, não. Foda-se. Só de um mesmo. Quase. Eu mirar o laser sobrando aqui, se alguém quiser. Vamos, tranquilo. Vector, você quer bala de Vector? Vector, tanto faz. Pode ser, eu já tenho 100 e... 200 balas. Oh, Irineu2 virou o novo sub do canal. Muito obrigado, Irineu. Você não sabe nem eu, Irineu2 não sabe nem eu. Lembre de botar um up no automático, hein. Minha up já tá... Esse negócio do Irineu, você não sabe nem eu. Existia desde sempre ou ele que criou? Não, isso é uma... Uma piada de velho, né? Ah, tá. Piada de velho é... É, você devia saber, né, Sá? Ah, cara. Não, 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 cara. Eu sou bem o árabe, cara. Tem alguém perto de mim? Caralho, eu acho que o zumbi tô aqui. Como assim? Caralho, tem vários zumbis aqui. Caralho. Tem muitos aqui, gente. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Corri, corri, corri. Time, 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 me ajuda. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Camente, tá indo. Caralho, mano. Me pegaram surpresa ali vários. Nossa, chegaram, tão descendo tudo da escola, do hospital ali, ó. Agora, pra que quiser fazer, tem. Ah? Cara, a gente tem que agrupar. Agrupar a gente consegue, do jeito que tá aqui, eu não consigo, não. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Meu Deus, é que desespero. Mano, olha o que é bicho chegando, viagem. Olha isso. Se dizem que eu vou... Fica na estrada que a gente não pode se abaixar. Vou, vou te reviver aqui, vou te reviver aqui. Pera aí. Alguém revivir esse maluco? Tô muito ruim. Dá pra reviver? Alguém caiu? Não. Cuidado aí, gente. Ó, Doctor, cuidado pra não avançar. Cuidado aí, Sam. Porra, Sam. Cê é maluco? Vamos ficar aqui. Aqui tem coragem. Esqueci que não tem rio, cara. Ai, 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 na minha esposa, meu Deus. Graças. Cuidado, gente. Caralho de didox, cês tão pedindo pra morrer aí, né? Tem coragem. Volta, gente. Volta. Os zumbis querendo se esconder nos mortos. Tem alguém aqui atrás, hein? Alguém atrás. Tem um cara aqui atrás. Cuidado, gente. Cuidado com o fogo cruzado. Boi agora, pra onde vamos? Era fechada. Mas é... Volta aqui, gente. Ai, tem passando aqui pelo lado. Tem um aqui que estava nos... Pô da mãe. Nossa, maluco, maluco. Deitadinho aqui, velho. É, eles ficam. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Ó, nas costas, Doctor. Nas costas correndo até de... No lado da montanha, gente. No lado da montanha, no lado da montanha. Ó, derrubei um. Valeu. Oi, caralho. Porra, não tá a dez horas. Caraca, é um lagadão aqui. Não sei se tomar um soco já, já. Galera, atrás dessa montanha tem vagabundo, hein? Tô achando que as balas vão dar não, hein, mano? É. Em cima, em cima. Em cima, em cima do hospital. Isso. Ai, derrubei outro aqui. Fica quieta aí, roubado. Só encoxadinha. Ah, não vai dar, não? Tá, o cu aí, porra. Para de frescura. Caralho, lá. Ó, os caras estão indo abaixados aí pra direção de vocês. Ó, ali. Tem vagabundo ali, ó. Eu vou entrar no hospital que eu preciso de barro. Eu também. Tô no hospital, Lula. Eu já tô dentro. Tem um aqui, hein? Tem um aqui, eu vi ele. Ai! Caralho, também estourou em porrada. Quem me bateu? Porra, Didi... Foi arrombado, Didi que me atirou, cara. Caralho, já não basta fazer lutinho, mano. É, quer matar? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ó, o cara deitadinho aí, esperando, mano. Que lixo. Cadê você, cara? Cadê você, cara? Tá em cima, é? Vamos lá. Tá virratoso. Tá me metendo na frente da bala aqui. Nescau. Nescau. Não, nenekau. Cadê você, cara? Todo mundo precisa, cara. Quase, cara. Quase. Achou isso, né? Bom. Pô, tamo muito safe ainda. Não, os caras, eles não entendem, cara. Que eles têm que esperar o lugar fechado, eles vêm afobado. Não, não pode vir pra cima, galera. Caralho, moleque, na moral, vieram, veio uma horda pra cima de mim, eles não conseguiram me matar, me deram um tapa só. Nós de Submachine. Ó, se esses... Bom, eu vou ficar quieto. O maior massacre que a gente já fez foi de 12. Acho que a gente era a mínima chance. A maior surr que a gente já tomou foi de crossbow. Ah, pô, peraí, né? Isso aí não dá, né? Na verdade foi a única surr que a gente tomou. Foi a única surr que a gente perdeu. Eu tinha que fazer de novo, pô. Muito engraçado, cara. Pegou um ampliado. Terror, aquele... Ah, terror, cara. O DJ, vamos botar uma bola de pistola, cara. A gente vai acabar com a bunda aqui, ó. A gente vai botar só... Só mili, velho. A gente jogou... Só pistola, só pistola. Não, a gente jogou só pistola, a gente ganhou. Jogamos só pistola? Jogamos. Jogamos. Jogamos, na verdade. Você até morreu. É, você morreu porque juntaram você. Tá vendo a gente, cara? Não, tô... Porque esse cara tá deitado aqui. Não sei qual era a intenção dele, sinceramente. Olha o 4x aqui. Vamos lá para o tiro. Baby. Ah. 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 Tem cara vindo atrás do hospital. W, atrás do hospital. Zambi. Cara, 4x é boa. Mesmo de SMG. É boa, eu achei que não era tão boa na... Na... Jump. Aqui para trás não tem ninguém, Didi. W tem, pô. Tô com a 2x. Aham. Vou lá com você. É, salve meu mano. Obrigado, ratos. Obrigado pelo loot. O cara se meteu, cara. Deve estar agachado aí no mato. Não consigo ver. Vou entrar no hospital. Onde está o maluco? Tem um cara escondido no hospital, é esse? Tá. Nossa, Didi, que susto. Está onde, cara? Não, mas tem um aqui no hospital. Tem alguém no hospital, cara. Para logo! Acho que eu sei onde que ele está, cara. Espera aí. Está lá em cima, velho. Estou escutando se arrastar? Estou escutando se arrastar? Sumiu. Sumiu. Está aqui ainda. Está aqui ainda. Está escondido nos banheirinhos. Eita. Está para assustar, Cavaco. Vai aí, fala logo. Está onde, cara? Está aqui do coração. Cara, acho que eu vou pegar uma munição. Babaco. Está onde? Estou precisando também. Um 340, mas sei lá. Eita. O Cavaco se assusta. O Cavaco se assusta com tiro. São dois. São dois. São dois. São dois. São dois, embaixo de mim, cara. Terceiro andar. Terceiro andar. Esquerda. Vamos lá. Estou aí. Estão aqui debaixo de mim, cara. Olha a minha posição, então, debaixo de mim. Eu estou embaixo de você, mas não tem ninguém aqui, não. Deve estar no segundo andar, então. Estou ouvindo ele falar no microfone. Onde? 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 Fica aí, Sam. Fala logo. Está onde, cara? É você, cara. Está ouvindo ele, Cavaco? Não. Estou precisando colher de dois aqui. Tem um monte aqui, mano. No terceiro andar. Porra, eu até preciso, mas não... Galera, vamos para o safe. Para pegar mais espaço, né? Não está aqui, não, Sam. Vamos para o safe, time. Bora. O ideal é vir junto. Vem para a Jorge aqui. Vem para as casas e a gente vai junto. Olha, tem outra 4x aqui, se alguém quiser. Vai ter que correr, maluco. Não, está pertinho, pô. Ele, ele. Está rato com o zumbi. Ah, está. Vocês são brincalhão. Olha, os zumbis estão correndo lá. O rato avisou que não ia fazer live hoje, gente. Vocês estão dando mole aí, olha. Tem vários zumbis no 60 correndo por safe. Eu vi. A estratégia deles aí é boa. É. Ficar correndo por safe e fechar o gazinho, né? Eles têm que, né? O ideal era só fazerem isso, mas... Deve ser bom fechar a cidade para zumbis, né, mano? Se eles não viéssem para cima no começo, eu não estava fudido, velho. Fudido com PH que eu sou cara... Mano. Tem que essa arma aqui é meio OP para... Para... Não? Olha lá, olha lá, zumbi que eu falei. Olha lá, olha lá. Sai do hospital. Olha lá, ropa. Está descendo aí. Alalala. É, eu estou vendo, eu estou vendo. Lalalala. Lalalala. Pô, está vendo 2 lá. Santinha 2 lá. Santinha? Santinha 2 lá. Santinha? Santinha 2 lá. Estão com quantas balas? Eu estou com... 383. Caralho. Vai bater em mim, né? O Nenical está fudido lá atrás, sozinho. Vamos ajudar ele, ô... Ele falou que está sem bala. Só vem, só vem, só vem. Ele quer bala, ele não quer ajuda com zumbi, não. Ele só quer bala, mano. Mas também precisa de bala, mano. Todo mundo, né? É. O avião nos contém, né? Mais uma batiza aqui, ó. Tem 40 balas, ó. Que isso, cara? Que é? Não, mas eu tenho bastante bala de... De vector ainda. Cara, eu não achei nenhuma vector. Vocês acharam um vector? Eu achei uma só. E acabou a bala muito rápido, cara. Nem adianta pegar vector. Eu estava com 100 balas, acabou do nada, velho. Eita, porra! Doctor? Tá aqui comigo, zumbis. Atrás dos containers. Quantos? Cinco, seis. Matou geral? Não, eles estão escondidos. Vamos lá, então. É 8x, mano. Pra que, velho? É 8x. Segura na mão, segura na mão. Luneta, luneta. Eles estão embaixo? Eles estão embaixo? Se a gente fizer uma estratégia boa com o crossbow, será que a gente não consegue ganhar de jeito nenhum? Acho que não. Tu subir em algum lugar alto, será que o crossbow beijinho não? Aí, achei uma crossbow. A crossbow no vector aqui. Acabava. Cadê eles? Você falou que tinha 5? Não, eles estão no meio dos containers. Uns conseguiram fugir. O crossbow é meio impossível mesmo, meu velho. Vai dar na cabeça também. É só uma, né, mano? É. Eu acho que o ruim do crossbow é aquele delay do tiro, mano. Nossa, aquilo é muito ruim, cara. Fiz um zumbi que desceu, mano. Ele tá na água. Ah, ele tá aqui. Bora. Vamos pro safe. Bora safe, gente. Agora tá ficando mais pequeno. É, se o Didi não tivesse me dado tiro, talvez tivesse melhor. Exatamente. Pra você saber, 5 páginas de Vigia, 3,6,6,6... E? Roda pub? Gente, se vocês olharem lá na Steam, tem as configurações mínimas pra rodar pub, gente. De cabeça, que eu não sei, não. Tem que ter bastante memória também, cara. Não tem jeito. Tem que ter mais que... Uns 12 GB de memória pra rodar. Se não vai rodar, como? Nervoso. Ele tem 8 GB de memória e um GTX 760. E um i5. Roda? Deve rodar assim. Qual, qual? Um GTX 760 e um i5. Acho que roda, mas vai precisar de memória. É, e 8 GB de memória. Mais memória, cara. Mas compra aí, faz o teste. Se não funcionar... Devolve. É, e é super de boa, é rápido também. Ó, o Ronaldo tá no trem de Intu... Topics, o que aconteceu com ele? Morreu? Qual Ronaldo? Ronaldo Fenômeno? Gato Galáctico? Sei lá. Eu vi nego ali no... É o Cristiano Ronaldo. Na casa. Que casa? Aqui, ó. Eu vi zumbi aqui na casa. Mas aí, Cavaco. Se tiver tudo aí, é complicado. Cadê? Tá dentro? Ele veio aqui pra trás. Esse aqui não é zumbi. Tem outro aqui, merda! Tem outro, tem outro, tem outro! Merda. Tem... Acabou? Não sei, vê se o Ronaldo tá aí. Eu falei. Você já tá saindo correndo, cara. Eu falei. Mais gente aí? Aqui, 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 achei. Achei, achei. Mano, eles tinham que se unir, velho. É. Eles tinham que ficar todos... Não adianta, cara. Quantas lives fizemos... Falando isso, os caras... Pô, imagina na final, moleque. 50 zumbi. Puta merda, velho. O problema é o safe, né, mano? Se eles... Um time consegue falar com outro ou não? É, abre o shot geral e eles conseguem falar, sim. No mic. Mas só pra quem tá perto, não é? Aham. Vamos lá, cadê? A foto tá indo aqui com uns 15, né? É, se eles ficassem escondendo seus 15 no último gás... É, não vai dar nem bucha, né? É, acho que não dá mais, não. Ah lá, lá embaixo. N. Onde? Mais de você, doctor. Pra trás, doctor. Oi, amigo. Ó, tem que ficar ligeiro nessas moitinhas... Porque, mano, eles entram nessas moitinhas... A gente não... Uhum. Ah lá, lá no morro. Número? Lá no alto do morro. Desceu, voltou. Vamos subir o morro. É, vamos lá. Não tem mais gente suficiente pra eles fazerem frente com a gente, não. Então, fora do véio. É, vamos sair do safe aí. Problema, não. Cadê esse arrombado? Eles deram um olé na gente. Debraram? Debraram. Ué. Pra onde foi? Tomou de braudinha aí, hein. Só se eles foram... Tem uns aqui comigo na casinha. A maioria tá tudo aqui. Tá atirando na renta. Tá fechando, tá fechando. Tá fechando, ó. Aquelas ruínas. Tá tudo aqui comigo. Do outro lado do mapa. Uhum. Todo mundo ali, coitado. Doc, todo mundo virou estatística ali. Pra fazer a chacina. Pior que o gás tá... Parou. Mas aumentar o tapa do zumbi é legal sim, velho. Aqui, 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 aqui. Por cima da pedra. Pedra, pedra. Pedra, pedra S. Pedra S. Atrás da pedra, DJ. Morreu. Galera, e se a gente fizer com tudo? Com tudo que a gente tem direito. Atrás aí. Sai aí, Nekal. Porra. Deitido no Nekal. Sete. Sete. Isso aí. Vamos fazer um tapa derruba? Depois de fecha. Vai, sobe. Sobe, Prontos. Maluco, eu não tô achando ninguém, velho. Ninguém mesmo. Aí, subiu. Aí, descarregou. Vamos pro safe lá, que agora só tem mais quatro. Coitados. Aí, o Marcos Fernando fez donation e falou que roda sim. Ele tinha uma GTX 750 e 3 e 8 GB de memória, só que dava gargalo às vezes. Então, né? Então dá, né? Roda no low do mínimo e... Tenta ser feliz um pouquinho. Massinha, massinha. Obrigado, Marcos. É, eu tô com o piladona aí, sim. Vamos lá. É, só tem mais quatro, né? Ah, não. Mais três. Pô, gente. Mete a cara aí, pô. Acabou, né? Você tem como eu não levei um tapa, mano. Eu e o Doctor. O Doctor é o caçador de zumbi, mané. Tem um tiro no DJ. É, então. Quem? Didi? Aham. Mano, cadê esses filha da mãe, velho? Faltam dois. Quem achar é viada. Eu. Aí, vamos... Falta quantos? Dois. Dois. Vamos matar na porrada. Todo mundo vai tirar a arma da mão. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Aí, porrada. Caralho, o maluco querendo dar um soco ali. Abre o Audi. Quem tá com o Audi aberto aí? Nenecaut. Nenecaut. Tira a arma aí. Aí, matar o último na porrada. O sonho já chegou ali, ó. Já foi eu na porrada. É nóis, cara. Matou com um tiro na cabeça de murro. Beleza. Beleza. Na porrada, na porrada. Cadê o Cê? Aí, tá aqui comigo. Vem porrada. Tá com o Doctor. Ele, 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 o Doctor. Vem a sua queiga. Aí, corredor. De branco, de branco, de branco. Pega essa puta aí. Ai, meu Deus.